E aí Exato O brinco tá batendo Você casou no papel? Não Casou só de cerimônia? Juntei Não, nem fiz nada A gente foi morar junto, a gente fez cerimônia várias a dois Sim, sim Mas nada de, a gente quer fazer Em algum momento alguma coisa Pra celebrar de novo É, pra Talvez trazer os amigos pra também Darem uma benção assim ali Mas você falou isso no programa, aliás Eu vou dizer, já tá gravando, só pra te avisar Tá Que programa, gente Alguma pra mostrar O pornô mais romântico que eu já vi Em toda a minha vida Ah Eu nunca vi algo tão Explícito E tão romântico A gente assistia gemendo, né A gente assistia e fazia assim Ai O negócio Ai, juro pra você Juro pra você Não, demais E pra gente Ah, eles já estavam se pegando ali há um tempão Depois eu fui lá, não, a gente se conheceu Oi? Não, é bizarro que a gente se conheceu lá É Assim que foi a nossa história Porque o Michel tem essa onda de improvisar Ele tava completamente de quatro com você O que que essa mulher não faz? Caralho Você tava ali vendo o limite da coisa Dava pra ver que você tava gostando Que você dava uma cordinha Mas você tava ali Tipo É tudo cena Você deu uma pensada pra responder É Eu vi que você deu uma Sei Que era uma coisa honesta Você tava Será que é mesmo? Será que é mesmo? Mas ele Com todo o respeito Porque Michel sou sua fã Mas ele tava Pisa em cima de mim Me leva pra casa nova De Deus antiga É Foi Foda, cara Rolou Rolou esse negócio Essa magia doida aí Que coisa linda É E dali já ficou a primeira noite O primeiro beijo Não Como não? Faz assim Me espetar com o som Gente Eu já criei essa historinha Não Não rolou Ih, demorou Não, demorou sim A gente beijou Aí a gente Eu fui ensaiar mesmo Tinha Tava fazendo uma peça Esses esquemas Que a gente faz Dizentas coisas num tempo Aí passou uma semana A gente começou a se falar Pro celular A gente combinou de ir num show Eu fui num show Aí começou a ficar junto Aí foi se vendo Com mais frequência Aí eu lembro Que um dia ele foi Me ver numa Eu tava estreando Uma peça em Niterói Aí ele saiu do Rio Eu falei Nossa, isso é arroz Tá afim? Tá afim Aí ele deu uma cura Eles chegaram de São Paulo Foi direto com a mala Pra poder ver a estreia Aí eu falei Pô, o passo importante Na nossa relação aqui Claro Aí foi isso Aí foi isso Aí foi isso Eu já imagino os filhos Eu fantasia Aquele programa gente Não tem como não amar Eu não quero nem saber Como é a vida de vocês de verdade Pode ser que seja péssima Não, foda-se Quando a gente vê Quando a gente vê aquele programa A gente fantasia Aham Ai não, vai nascer de olho azul e com um cachinho Ah, isso você já faz Gente É Sei lá Vamos ver o que vai dar Relógio biológico Tá batendo? Começando É um troço É Real É um momento É É É É É É É Um momento mais concreto É Uma coisa que você fala Especialmente a gente vem de novo Aí você Olha nessa Família, amigos que já tem E você fica Com uma coisa que você fica Mais encantado Mais magnetizado assim por aquilo E parece que tudo te leva pra aquele assunto né É Tudo te leva pra aquele assunto Tudo E eu não sei você Mas perto de ter os meus filhos Eu sempre senti uma sensação assim Quase de tragédia emocional sabe Sei Era tanto amor Era tanto romantismo Que era quase uma tragédia no coração De tanto É muito intenso Não, eu preciso ter um filho Porque Não tá cabendo Sabe Nesse negócio que eu senti Tem que virar alguma coisa E sair andando Sei Sei Não sei se eu já senti Mas eu não sou nem o que você faz não Mas Quando eu vou te ligar Eu vou te falar Rô Eu senti exatamente aquilo Tô explodindo Tô Tô Você ligar Patinho não sai andando Eu não sei mais o que fazer É E mesmo com tudo né Mesmo com esse mundo Que a gente tá Esse planeta desse jeito Pesa pra você Ah A gente Estamos aí A gente também Sei lá Acho que talvez Diria isso pra nós duas né Vamos aí botar a coisa bonita no mundo De criar De ter fé De ter coragem De acreditar De plantar amor Carinho Respeito Mas é doido né Acho que deve ser uma coisa que se pensa também Mas ao mesmo tempo Pô a gente tem que formar o mundo de gente boa né Gente legal Presumçosamente né E como é que a gente oferece pra essa galera ferramenta hoje em dia? Eu tô muito confusa Eu confesso Eu acho que eu Como educar? Tipo isso? Não Como educar Como educar Como ter esperança de educar? Não Mas de É o suficiente Nunca saberemos eu acho Acho que nunca é suficiente Mas eu acho que com as meninas Que hoje estão adultas Uhum Eu tinha mais esperança Nossa É De De olhar pro mundo e dizer Não Chama pro peito que vai Eu não Eu não me vejo no mesmo lugar com o Antônio Com meu pequenininho Eu tô mais Tá mais Atenta Uhum Sabe? Parece Acho que eu tô um pouco traumatizada Como sociedade Assim Pelos últimos Movimentos E a falta de tolerância E a necessidade de De ofender De Né De Essa raiva exacerbada né Uma Uma coisa Pingativa né Punitiva É Tá nessa chave assim Eu entendi É que você tá falando como se você tivesse De um jeito Sabendo que você precisa estar mais presente Mais vigilante com ele É Porque o mundo tá mais estranho É Antes tinha uma confiança maior que É Não Meu filho do ser humano é Sabe? Era uma coisa fácil de ser na minha boca Não filha É esquisito Mas é Vai lá Vai lá Eu não sei se eu falaria com toda convicção isso pro Antônio Caramba É horrível É horrível né É uma transição Mas você acha que é o que é Como é Né Isso talvez se você não tivesse outras coisas naquela época Agora você vai ter outras tantas A obsessão O controle É 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 eu vou fazer 21 muito bonitinha muito bonitinha é quando eu tinha 8 ou 9 era uma coisa assim não era né mas já era também já tava desinterpreendendo essa percepção essa paixão já tem mais de 21 anos é isso é muito tempo quanto melhor também o tempo você tem mais você se conhece mas você acessa você passa por momentos que você não se conhece você muda não faz o menor sentido ai que maravilha graças a Deus não faz sentido um pouco porque nada tem feito sentido não vai ficar pra gente essa responsabilidade não é de saco não e me conte uma coisa é verdade você ainda pensa assim se você não fosse atriceria dançarina ai eu tenho muita vontade eu falei com tanta convicção que você ia ser cantora cantora? é não acho que não sabia? sabia você falou que ia ser dançarina vem com a cara no chão porque é muito difícil cantar não que dançar não seja não que atuar não seja mas acho que cantar é um negócio assim uma devoção eu não sei é a maneira como eu vejo eu fiz muito musical e nessa época eu amava cantar mas eu sofri um pouco eu não sei eu não sei eu teria que trabalhar muito pra conseguir me relacionar com o instrumento de um jeito mais sabe então eu fiquei um pouco assim eu falei meu esse negócio ainda não você está de controle né se ela some o que eu faço exatamente imagina e é muito louco que some né emocional vai muito pra voz sei lá mas dançar eu acho que como eu dançava muito quando eu era pequena pra mim uma imagem assim um pensamento de uma coisa só boa eu quero dizer que eu acreditei viamente que você fazia sapateado quando você falou ó tu não tá dando truque eu quase caio pra trás eu falei como gente que isso não é sapateado ela tava dando um número e o meu número total você vai me dar aula de como enganar no sapateado é simples pelo amor de deus eu quero fazer isso eu quero chegar onde e tem uma andadinha no final genial que faz um que é maravilhoso é muito legal é porque eu nunca vi uma pessoa gente eu faço coisas incríveis com o pé e ela faz tudo aqui em cima e você não presta atenção que é é maravilhoso aquilo é muito bom né é uma linguagem incrível é é maravilhoso é enganar né segurando o carão e vai não esse programa gente eu recomendo vocês tem que ver esse encontro dos dois pelo amor de deus quem não viu vai ver correndo e tudo que você quer saber da onda letícia está ali tem muitas entrevistas maravilhosas para você mas você vê a uminha dela você vê o quanto ela é moleca o quanto ela é amorosa o quanto ela é coletiva tá tudo lá ai que gentil que legal tá lá tá lá vai lá ver tem uma coisa que eu que eu li do do michelle falando a teu respeito que eu achei tão bonito acho que foi quando você fez o topless pra Marie Claire que teve babaquise no instagram que ele falou tem exatamente a frase não tem pelo amor de deus que não tem nada para acessar uma pessoa errada não você vai fazer uma aceitação não tem nada ela não esconde de ninguém o que pensa nem o que ela é e ser assim aberto para o mundo é revolucionário bonito ele falou isso eu nem lembrava maravilha gostei tá bem tá bem parada você também tá bem tá bem não reclamo não deus é bom pra mim tá mas essa frase tão linda é é compartilhar com o mundo que você tem é muito revolucionário acreditar na sua singularidade assim muito difícil né é porque eu acho que eu sabe o que ele falou mas assim eu entendo que não é essa coisa de do da autoestima boba já eu vivo bem com quem eu sou não é um trato maior entendeu assim gente não tem como escapar disso é isso aqui é é diferente sabe é da ordem do e realmente é revolucionário é né hoje em dia que todo mundo é massa todo mundo quer ser amado quer ser todo mundo quer ser amado ok mas assim tá num nível uhum muito louco né você ter coragem de ser você né é é lindo é e é isso que que traz coisas novas né pro mundo porque tem tanta coisa que já existe né tudo tudo já foi um pouco feito tudo falado é é maravilhoso e é isso porra gênio vai perder tempo criando não já inventaram filho rouba e faz e faz e faz do seu jeito é aquele negócio que já existe exatamente então tem que ter esse lugar que é que é de acreditar na intuição né de acreditar no que cê tá ali na espontaneidade na na é muito lindo isso né é muito legal uma pessoa que tem humor que não tá tão preocupada também com o que como vai dizer como vão pensar isso é muito valioso né opinião dos outros isso é um um saco não e é um vício né pra quem não quando a gente vê a gente tá com isso ligado né o tempo todo você tá pensando o que vai vai ser como é que vão pensar como é que vai chegar a isso pô é uma prisão é uma vigilância né tem certeza mesmo uma vigilância o tempo todo ser observado ser sei lá a gente é meio criada assim né mas aos pouquinhos acho que dá pra ir qual a mulher que tá te esperando me esperando? é a próxima mulher que tá te esperando não tô falando especificamente desse papel mas assim ou você tem alguma coisa que eu queira ser alguma coisa que você queira ser ou tem alguma fase da vida que você esteja almejando almejando rápida assim ai eu queria muito me sentir leve sempre como assim? você achou leve? super leve e intensa é um paradoxo mas gente é o que que é? você é a energia mais positiva do mundo que bom aliás eu acho que é um troço de Letícia inclusive a Spiller é assim também é um raio de luz hum é uma coisa de vocês assim é eu conheci ela como um troço eu fiquei muito encantada assim ela é você também é? é só que você é intensa mas você assim no seu estado natural é esse brilho é é é é é